Estamos prontos? Olô! Ah! Aço! Estamos prontos? Sim! Vamos limpar? Sim! É isso aí, a gente vai começar aqui a nossa quarentena como? Fazendo faxina mesmo. A gente aqui em casa tem a Aline que ajuda a gente duas vezes por semana só. Não vemos uma pessoa todos os dias. Mas mesmo assim a gente resolveu dispensar a Aline, porque é um pensamento muito elitista. A gente ficar em casa e fazer a pessoa que ajuda a gente a vir pra casa. A gente decidiu dispensar ela, mas a gente vai pagar ainda assim pra ela não sofrer o impacto econômico. Não é que a gente mandou ela embora. Isso agora não vai vir por causa do coronavírus, mas ela vai receber pra não ter esse impacto. Enquanto a gente puder, né, também assim, a gente vai ajudar e vai fazer a nossa parte, óbvio. A gente, mesmo que tenha que pagar ela, ela não é registrada, né, porque ela só vem duas vezes por semana. Mas eu acho que é uma questão de consciência, não de lei, entende? Eu acho que é isso que faz a diferença. Em tempos de quarentena também é muito interessante você incluir a criança nas atividades. Você vai trazer direitinho. Você vai me ajudar, né? É muito legal porque além de tudo vira uma atividade pra criança, sabe? Para fazer xixi. Ah, para fazer xixi? Olha, isso também é bom, porque a gente tem que treinar ela agora. Começou a ser fácil. Muito bem, Antonellita. Muito bem. Muito bem. Vamos falar a verdade, é difícil. É muito difícil, porque você tira do lugar e ela vai levar e põe. Você põe e ela tira. Você limpa, ela pisa e leva sujeira. Cara, não é fácil. Mas é bom que aí você vai aprendendo como é, Antonellita. Tem paciência, mas não vamos falar que é fácil nem porque não é. Fácil não é. Ninguém tá falando que é fácil, mas tem o jeito de aprender. Antonellita, parabéns, chocalas. Você tá fazendo um ótimo trabalho. Chocalas. Chocalas. E agora a trabalhar home office. Bom, nada diferente do que a gente às vezes faz. Bom, volto pra realidade, não é tudo diferente, porque não tem escola, né? Ah, não, mas você tá falando sobre home office. Então, o home office sem escola é completamente diferente do home office com escola. Como você trabalha com a criança em casa? Só a hora que ela tá dormindo. Depois é... Meu... Ah, depois ela acorda e a gente começa a entender que tem que se virar e tem que começar a fazer as coisas e aprender a... É... O penal está fácil, né? Fazer o quê? É lógico, a gente tá aprendendo, a gente tá fazendo isso. O problema, o que eu tô falando não é isso, Ramon. Eu tô falando que é muito diferente. É isso que eu tô falando. Tudo bem. E depois de ir para casa e de Antonellita dar um soninho de tarde, a gente tá curtindo e comendo umas frutinhas que a gente pegou lá quando a gente fez o passeio de manhã. Pra quem não viu isso, pode ir nos stories da Ariane Ferrari e ver. É, tá em tempo real praticamente. Eu queria contar pra vocês o seguinte. A gente tava conversando aqui e decidiu abrir pra vocês, assim, nossa vida e de tudo que tá acontecendo aqui dentro da nossa casa. Então a gente vai fazer um vídeo todos os dias com a nossa rotina, como acontece. E esse aqui vai ser o primeiro. A gente não contou no começo do vídeo porque a gente decidiu no meio do caminho, na realidade. A gente decidiu fazer desse jeito, por quê? Porque a gente tava conversando que todo mundo, evidentemente, vai ter momentos difíceis agora. Porque todo mundo vai ter que ficar em casa e são rotinas muito diferentes. Então vai ter de tudo, né? Vai ter momentos difíceis, vai ter estresse, a rotina da criança muda. Então a gente não entende por que os dois pais estão aí, por que não tem escola, por que... É muita coisa. Além de momentos de trabalho. Então a gente vai mostrar pra vocês como a gente tá lidando com isso. Porque também, às vezes, é um jeito de a gente compartilhar as experiências. Então também você, deixe nos comentários o que você tá vivendo, como você tá vivendo. Porque é muito importante, no fim das contas, a troca de experiências é o que ajuda todo mundo que assiste os vídeos. O que tem aqui? Como se chama isso, a torreira? Picoca! Picoca! Vamos comer uma picoca! Pra ficar mais feliz, né? Do it your self quarantine chain! Vamos mostrar brincadeiras, vamos mostrar receitas, vamos mostrar muitas coisas todos os dias nesse Big Brother dessa família maluca aqui. Então para não enlouquecer, parte 1, vamos fazer... Não, a parte 1 já foi, que foi a pipoca. A parte 2 de não enlouquecer é que a gente vai fazer bonequinhos de farinha. Eu vou gravar pra vocês como é que faz. Vamos lá, a gente precisa de uma folha, a gente precisa de uma garrafa, uma bexiga e também uma fita crepe e uma caneta pra desenhar a carinha. Ah, e farinha. Primeiro a gente tem que fazer um funil, pra poder colocar a farinha aqui, então você faz assim, com uma folha. Vamos ajudar o papai a segurar. Segura! Assim você vai batendo pra cair a farinha. Vai, Antônio, ela vai por um pouquinho agora. Isso! Perfeito! Isso, agora... Olha lá, como cai dentro da garrafa a farinha. Devolve, devolve, devolve! Para quem fez patina hoje, hein, dona Antonella. Ai, meu Deus! Não, devolve. Mas é uma experiência sensorial boa, né, filha? Agora vamos... Você enche um pouquinho assim, com ar. Pra facilitar, aí você coloca na garrafa. Olha, filha, que legal! Olha lá, olha lá! O que que vai acontecer? Aperta. Agora você tira, tira o ar. Olha, vamos ver o bichinho da bexiga se formar. Como vai chamar o seu amigo novo? Vamos fazer uma cara nele pra você chamar ele de alguma coisa. Olha aqui, seu amigo novo. Então, olha aqui. Assim já ficou uma parte feita. Você já poderia deixar assim. Mas só pra durar mais, você poderia colocar duas ou três bexigas. Como está pequeno, não é tão difícil. Olha aí. Você abre a bexiga e... Reforça, pra não fazer isso aqui no seu chão, da sua casa. Pra não estourar. Aqui tem duas. E assim você pode colocar três, quatro. Deixa eu fazer a carinha e depois você faz o cabelinho. Olha, filha. Uma boca feliz. Mamãe desenha mal pra caramba, mas vai dar tudo certo no final. Não. Não. Será que a gente vai... Tá bom, menos é mais. E aí ficou bonito mesmo. Aperta pra você ver. Gostoso? É legal. Tem que ser a que ela quer. Não pode ser outra. Tá pintando o que, Antônora? Uma carinha. Uma carinha. Uma carinha. Muito bem. Cadê os olhos da carinha? Aqui. Ok. E a boca? Aqui. Nossa, que carinha bonita. Olha aí. Muito bem. Vamos fechar agora. Agora é só brincar, né, Antônela? Awww. E como ela vai chamar a sua amiguinha? Maria. 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 Oi, Maria. Gente, então essa é a Maria. Você quer colocar um laço no cabelo da Maria? Deixa eu ver como ficou o cabelo da Maria. Uau, a Maria ficou linda. Deixa aí nos comentários se a Maria ficou linda ou não ficou linda. Olha, foi embora com a Maria, Antônela. Monta aí a Maria. Mostra aqui a Maria. Na câmera. Mostra aqui. Agora é só brincar. Aproveita, filha. Pode brincar com a Maria, vai. Deixa eu mostrar o que a gente fez outro. Quem a gente fez? Conta pra gente. O Niko. O papai da pérola. Esse aqui é o Niko, o papai da pérola? É. E essa aqui é quem? É... A Pepe. Ah, não é mais a Maria? Não. A Pepe tá triste ou tá feliz? Tá feliz. Tá feliz. E o Niko tá triste? Deixa eu ver a cara do Niko. Não tá triste. Tá triste. Olha, é um jeito legal da gente trabalhar as emoções também. A gente fazer várias carinhas. Ela tá falando que não tá triste. Mas é muito legal pra gente começar a explicar algumas coisas. Sensações. É muito legal. Vale a pena. Estamos aqui, ó. Brincando. Agora. Brincando de quebra-cabeça. Brincando de trocar gorros. Brincando... Brincando. É isso. Não para, não para, não. Para, não. Ela anda bem irritada, na real. Ela irritou. Nossa, assim. Mas... Ela tá com chororô, gente. Pra ter que chora. Pra tudo que faz... É... Se joga. A gente sabe quando juntou tudo? Tipo, o confinamento. A mudança da rotina. Porque a criança tá nesse momento completamente diferente, né? Por que que eu não vou mais na escola? Por que que eu não vou mais na casa da vovó? Por que que eu não tenho mais na minha vida? Tem isso, eu acho. E os brinquedos que a gente fez hoje... Carinha refletem isso. Primeiro era a Maria. Depois virou a Pérola. Tipo, ela tá nomeando os brinquedos que ela tá sentindo falta. Ele vai... Ah! Achou! Cadê a mamãe? Não sei. Achou! Meu cabelo foi junto. Você não pona, não pona, não pona, não! Cadê a Antonella? Não sei, cadê a Antonella? Será que ela foi embora? Não, porque a gente não pode sair de casa, não é mesmo? Ah! Sei! Vai sair uma janta aqui, pelo jeito. Tô fazendo de janta, Ramon. Tô fazendo batata... Batata... Não sei como chama. Batata... Assada! É batata... Como se fosse uma batata frita, mas é assada. Já já a gente mostra pra vocês. Ele tá mostrando tudo lá no Instagram dele. É Ramon Underline Cabrer. Ramon foi consertar a frigideira. Eu tô aqui tirando as roupas que eu já lavei no Varal hoje de manhã. Eu quero saber quarentena pra quem. Porque a quarentena aqui tá puxada. Tá puxada. Tá cansativa esse negócio. Eu não sei quem tem que... Eu tô vendo todo mundo no Netflix. Não tô entendendo porque que eu não consigo assistir nada no Netflix. Tem tanta coisa pra fazer, minha gente. Tanta coisa que não dá. E a criança que não para. Na verdade eu estou trabalhando. Ontem e hoje eu me propus a ficar em casa com a minha família. E amanhã eu vou ficar em casa, mas eu vou trabalhar. Vamos trabalhar. Amanhã é outro dia, né Brasil? Estamos aqui na hora da janta. A Antônia já jantou com o meu arroz, feijão e batata. Que o Ramon fez no forno. Parece batata frita, mas é no forno, tá vendo? E eu e o Ramon estamos aqui beliscando batata. E a Antônia está assistindo desenho. Coisa que assim... Em casa era bem... Bem limitado. E agora a gente está mais flexível. Agora estamos gravando. Pronto do mundo. E agora a gente vai para a rotina da noite. E para dar tempo de agitar esse vídeo, a gente vai parar por aqui. A gente mostrou muita coisa nos stories hoje. Então quem não segue a gente no Instagram. Segue lá o meu é arroba a Ariane Ferrari. O meu é Ramon e Andréane Cabrera. Nós dois juntos somos arroba a família Portunhol. Hoje a gente mostrou a faxina, mostrou um monte de coisa rolando. Agora a gente pode falar todo dia até amanhã. Amanhã tem vídeo aqui no canal e depois também até vocês pararem de gostar da gente. Se você gostar desse vídeo não esqueça de dar joinha. Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e... Seja muito bem-vindo por aqui. Muitos beijocas e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!